Acima dessas dicas E das mentiras que um dia eu assumi Você é o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vivi Você é o melhor desses dilemas Você é meu erro bom que não pode ser exposto Que me tira do normal e é disso que eu gosto Odeio admitir, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, te faço de inimigo De todos meus erros você é o melhor Tu és, de todas as razões é a pior De todas as angústias a maior De todos os amores você foi o melhor Você é meu erro bom, 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 bom Você é meu erro bom, 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 bom Ai você é meu erro bom, 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 bom Você é meu erro bom, bom, bom Acima das vergonhas, das intrigas que um dia eu me envolvi Você é o melhor desses problemas E tem diferença, solidão que um dia eu já senti Você superou esses dilemas Você é um erro bom que não pode ser exposto Que me tira do normal e é disso que eu gosto Odeio admitir, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço ou te faço de inimigo Se eu tivesse que escolher em te deixar Não sei se tomaria essa decisão Não sei o final disso tudo Só sei que esse erro é tudo o que eu gosto E dele não me livrarei De todos os meus erros você é o melhor Tu és De todas as questões é a pior De todas as angústias é o maior De todos os amores você foi o melhor Você é meu erro bom 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 Ai você é meu erro bom 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 Você é meu erro bom 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 De todos os meus erros você é o melhor De todas as questões é a pior De todas as angústias é o maior De todos os amores você foi o melhor Você é meu erro bom 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 Você é meu erro bom 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 Você é meu erro bom 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 Você é meu erro bom 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 Meu erro bom Meu erro bom